A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem como Deus Nada e ninguém é como Deus Defendei-nos, o Arcanjo de Deus Com a vossa espada, o vosso escudo De todas as ciladas do perverso inimigo São Rafael Arcanjo, Medicina de Deus Cura de Deus, trazendo-nos a cura do corpo, da alma, do espírito, saúde e plenitude São Gabriel Arcanjo, que é o força de Deus É o mensageiro de Deus Traz para nós uma mensagem de cura, de libertação e a força que vem do alto Amém Aleluia Glórias a Deus Amados, que maravilha Hoje nós estamos em Lourdes Em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes Aqui na França Vai ser tremendo Logo mais vamos participar Logo mais à noite Vamos participar da procissão Das velas Do terço das velas Vai ser lindo Vai ser maravilhoso Com certeza Colocarei vocês em oração Colocarei a intenção de cada um Pode ter certeza Que eu trago comigo aqui no meu coração Tá bom? Você, a sua casa, a sua família Tá bom? Estamos juntos Estamos reunidos em oração Nos encontramos em cada Eucaristia Que maravilha Que maravilha Amados, olha, tem um convite muito especial para vocês Não é? Sexta-feira Na verdade, na terça-feira que vem Vai acontecer um grupo de oração para os casais Então toda a linguagem do pregador Vai ser voltada para os casais Curados para amar Terça-feira que vem Tá bom? Aí, quando for na quinta-feira que vem Atenção Quinta-feira que vem São três novenas Isso mesmo Padre, é dia 21 Isso mesmo Dia 21 Três novenas Às nove horas da manhã Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Detalhe Quem reza com vocês É o queridinho É o Padre Moisés Mais uma vez Tá bom? Que maravilha, né? E com certeza Esse ano será a última celebração dele também Aí com a gente O ano que vem ele volta Com certeza Ele é querido E foi maravilhoso Quinta-feira passada Eu acompanhei pelo Facebook Tremendo Então, coloca aí Na sua agenda Quinta-feira que vem Três novenas Às nove horas da manhã Às três horas da tarde Às sete e meia da noite Com o queridinho Padre Moisés Na sexta-feira que vem Padre Reginaldo Manzotti Na Casa de Maria Na Casa do Povo Em Santa Bárbara do Oeste Só que as entradas Já foram esgotadas Tá bom? Mas no sábado tem ingresso No sábado que vem Vai acontecer O Baile do Flashback Anos 70 80 e 90 Com o DJ mixando As músicas Com iluminação A Casa de Maria Vai estar linda Anota aí O preço do ingresso Um é seis Dois é dez Que maravilha, né? Um ingresso é seis reais Dois ingressos Dez reais Você vai estar ajudando A Casa Recanto de Belém A Comunidade Davi A Vida e Sobriedade E a Casa de Maria É o flashback da caridade Você vai estar fazendo Um gesto nobre E vai estar se divertindo Com a sua família Porque vai ser top Sábado que vem Flashback Na Casa de Maria Não fique de fora Porque vai ser Tremendo Que maravilha Vamos orar a Deus Vamos pedir a força Vamos pedir a luz Do Espírito Santo Sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Sobre a nossa família Derrama sobre nós Senhor a tua força Derrama sobre nós Senhor a tua luz Derrama sobre nós Senhor a unção Do Espírito Santo Tira de nós Toda a tristeza Toda a angústia Toda a dor Todo o desespero E nos preenche Senhor Com a luz Do Espírito Santo Passa na frente Maria Vai abrindo portas E portões Caminhos e estradas Casas e corações A mãe vai na frente E os filhos Protegidos Vão atrás Seguindo seus passos Ao encontro de Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Abençoa Senhor Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação E aonde quer que essa água For aspergida Que bata E retirada Todo mal Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo